Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio do Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou a Mariana Areias e a verdade é que estamos em clima de despedida mesmo, já que as provas acontecem logo mais nos dias 13 e 20 de novembro. Hoje vamos dar as dicas finais de como se preparar e o principal, como manter a calma. Como em todos os episódios, neste eu também estou acompanhada de um profissional e de um aluno que está nessa jornada tão importante sobre o futuro. E eu recebo aqui a coordenadora pedagógica, Joelma Silva. Tudo bom, Joelma? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Enem à Vista. Obrigada. E o Matheus Miranda, que está no segundo ano do Ensino Médio, né? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu já começo o nosso episódio perguntando para a professora, como se preparar nos momentos que antecedem a prova, que inclusive esse é o tema do nosso episódio de hoje, o dia da prova, checklist e melhores práticas. Como se preparar, professora, para esse momento de tensão, momento final aí, que é o momento das provas, né? O estudante, ele deve, na noite anterior, ter uma boa noite de sono, ter uma noite relaxada. se possível, né? Assistir a uns filmes que sejam mais tranquilos, né? Nada que deixe agitado, para que a sua noite de sono seja ótima. Depois, no dia, ele já vai ter olhado qual que é o local da prova, ele já vai ter pesquisado sobre esse local, e, posteriormente, colocar, observar o tempo gasto para ir para a prova. Ele precisa ver o que ele vai levar junto com ele. Então, a preparação, ela é muito importante. Até, de repente, para diminuir aquela ansiedade natural, né? Que já, o aluno já vai, assim, já é um momento de tensão, um momento de muita expectativa. Então, talvez, quanto menos puder sobrecarregar essa véspera com ainda mais problemas, mais informações, de repente, seja melhor ali com uma semana, duas semanas de antecedência, né? Já começar a ver todas essas questões, eu imagino, né? Sim, sim, isso é muito importante. Muitas vezes, ele deixa para olhar onde vai fazer a prova em cima da hora. Quando ele faz isso, ele perde também, porque ele vai ficar preocupado no outro dia, porque tem que pensar no trânsito, tem que pensar em várias situações que podem acontecer. na véspera, ele não deve estudar, ele não deve pegar os cadernos, os livros, e achar que ele vai dar conta de revisar algum conteúdo que ele acha que ainda não se preparou. A véspera é o momento da tranquilidade. Quanto mais tranquilo ele estiver, melhor será o outro dia de prova. É, não é só essa questão do que fazer antes da prova, mas também do que não fazer, né? A véspera também, não estudar, né, Matheus? Aquele momento ali final, mas me conta, e você, como é que tem sido a sua trajetória de estudos? Principalmente, são os simulados que a Católica proporciona para a gente, e eu sempre procuro alguma coisa na internet, algum simulado que tenha, o que seja. Eu sempre procuro videoaulas, principalmente, porque eu prefiro, eu acho que é um meio mais fácil de eu estudar, e memorizar. Legal. Lembrando que o Matheus está no segundo ano do ensino médio, né, Matheus? Correto. A gente estava conversando aqui que ele se preparou desde o primeiro ano do ensino médio, já tem feito as provas, né? Todas que eu posso. Inclusive, em um dos episódios, a gente falou da importância de fazer isso. Sim. O que você sente que isso tem mudado para você? Isso me deixa muito mais tranquilo na hora da prova, eu sinto que eu fico muito mais leve na hora da prova, e é um direcionamento, na verdade, porque eu sei, mais ou menos, como vai estar a minha ansiedade na hora da prova, o que esperar das questões, então isso me tranquiliza muito na hora da prova. Até então, essas dicas que a professora trouxe aqui para a gente, você provavelmente já aplicou no ano passado, né? Sim, sim, já. E aí já chega no terceiro ano, quando estiver no terceiro ano, já vai estar fazendo... Arrasando, se der. E qual o curso que você escolheu, ou você ainda está no processo de escolha desse curso? Eu ainda estou procurando algum curso, mas engenharia me chama muito a atenção, engenharia mecatrônica principalmente. Eu gosto muito desses cálculos que envolvem a engenharia, eu gosto muito de educação física também, envolve biologia, então é mais isso, é mais áreas de exatas mesmo. Bom que ainda tem tempo para ele decidir, né, professora? Tem, tem um tempo. E é muito importante essa preparação, porque diminui o grau de ansiedade, uma vez que ele já entrou em contato com a prova, mais de uma vez. E a prova oficial do Enem. Então, nesse momento, traz para ele uma segurança. Ele tem o tempo das questões que ele precisa para resolver, ele consegue mediar um tempo para fazer uma redação, para poder conciliar com aquela área que ele tem mais dificuldade, ou mais facilidade. Então, é muito importante essa preparação que o Matheus, esse caminho que o Matheus trilha, né? Com certeza é um caminho de sucesso. E seus amigos também costumam fazer assim, ou não é bem assim que funciona? Alguns amigos, sim. A gente costuma estudar junto, às vezes, mas geralmente eu prefiro estudar sozinho, porque eu me concentro mais, então é sempre eu, meu computador e meu caderno. Legal, e até aquilo, né? Cada um tem a sua maneira individual ali, de estudar o que funciona mais para cada um, né? Certo. Bom, agora é a hora do quadro Dicas do Enem, para você não deixar nenhum conteúdo importante para trás. Vamos ver o que tem para hoje? Tominha, fico a dica dos conteúdos mais importantes do Enem. Grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, regra de três simples, regra de três composta, escala e, principalmente, porcentagem. Vai uma dica de porcentagem para vocês. Eu quero calcular 20% de 30. Ó, cancela o zero e multiplica 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Eu quero 40% de 500, ó. Cancela. 40 vezes 50 dá 200. Essa é a dica do Enem. Boa sorte, boa prova para vocês. Muito bacana essa dica. E aí, agora, eu pergunto para a professora, para ajudar você que está assistindo a gente, de repente, vai fazer a prova. A gente podia fazer um checklist para ajudar essas pessoas que estão nos assistindo a não esquecer nada, né, professora? O que a gente pode colocar aí para, no dia da prova, estar com tudo perfeito? Separar o documento é primordial, porque, na hora, você não pode usar o celular. Então, não leve o celular ou não esteja com o celular, com documento apenas digital. Então, o documento é a primeira coisa. Caneta esferográfica de tubo transparente e preta. Então, leve mais de uma, porque uma só você pode, no momento que estiver fazendo a prova, pode acontecer qualquer falha e você depois ficar um pouco perdido e ansioso, preocupado, né, em resolver a questão da caneta e deixa de resolver a questão da prova. O lanche, o lanche, ele é muito importante, porque, às vezes, é um ou um suco ou uma água, leve algo que te dê energia, uma barrinha de chocolate ou uma barrinha de cereal, não leve nada pesado, sanduíches, nada que vai pesar. O seu estômago pode até te dar sono, as provas são longas, então tem muita leitura. Então, isso é primordial no seu checklist. Matheus, ano passado você fez esse checklist certinho? Fiz, fiz. O que está planejando para esse ano? O mesmo do ano passado, o mesmo que a professora falou, é levar alguma barrinha de cereal, nada muito barulhento também, para eu não incomodar os outros e não me incomodar também na hora da prova. Mas é isso mesmo. E teve alguma coisa que você fez que esse ano você pensa, cara, isso aqui eu não vou poder fazer dessa forma. Não foi interessante. Eu acho que dormi um pouco mais cedo. Eu estava tão ansioso que eu não consegui dormir direito um pouco antes. Mas esse ano, como eu sei mais como vai ser a prova, então espero estar mais tranquilo e ter uma noite de sono melhor. Legal. Professora, quer deixar um recado final aí para quem está assistindo a gente, quem está aí já na ansiedade para os últimos dias da prova? Eu gostaria de dizer para quem se prepara, não precisa se preocupar na hora e nem ficar ansioso. leve sua experiência de tudo que você construiu ao longo do ensino médio, nessa preparação para o Enem, leve tranquilidade, que na hora a sabedoria ali para ler as questões e fazer as interpretações, ela vem na maior também facilidade. A calma é tudo, né, Matheus? Mas não é muito fácil também atingir essa calma toda. Nem um pouco. Legal. E desejo uma ótima prova para todos. É isso, né, Matheus? Claro. O nosso bate-papo está chegando ao fim, a gente vai se despedindo do Enem à Vista, o videocast do Portal Metrópolis, com dicas importantes para você se preparar para o Enem. Para assistir todos os episódios, basta entrar nas redes sociais ou no nosso site. Obrigada pela companhia ao longo dessas semanas e pela presença de vocês também que estão aqui com a gente. Boa sorte para você que está nos assistindo, boa sorte também, Matheus. Muito obrigado. E obrigada, professora. Por nada. Até mais. Você já ouviu falar do novo ensino médio? É um novo jeito de aprender em que o estudante constrói o projeto de vida e escolhe o próprio itinerário formativo. Em 2022, os colégios do Grupo BEC iniciam a nova organização curricular que trata a formação geral básica com todas as disciplinas que você já conhece e os novos itinerários formativos. É a oportunidade para o estudante se tornar protagonista na construção do próprio futuro. Outra novidade são as disciplinas eletivas que possibilitam trazer o conhecimento teórico para o dia a dia com conteúdo digital, encontros presenciais e aulas práticas. No Colégio Católica, as disciplinas eletivas podem ser cursadas em diversas áreas em parceria com nossas instituições de ensino superior. E sabe o resultado de tudo isso? Você preparado para o futuro. Venha viver no novo ensino médio com a gente!